Jesus passou a vida fazendo o bem, então estava ocupado, só fazendo o bem, trabalhando, em prol da vida, da defesa da vida, não tinha tempo nem para comer, e aí, quando os parentes souberam disso, saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si, porque enquanto a multidão acorria Jesus, que se empolgava, ficava até extasiado com as suas palavras, percebia que de fato a fonte de água viva estava ali, em Jesus, porque só ele possuía a vida eterna. Eu recordava, sexta-feira, não é isso? Que a gente muitas vezes joga a culpa até hoje no povo, diz o povo pediu a crucificação de Jesus, não foi o povo, o povo se empolgava com a palavra de vida, de salvação, de libertação que Jesus trazia. Aquele grupo que pediu o crucifico, o crucifico, um segmento iludido pelas forças do poder e inebriados pelo vinho, que gritaram o crucifico, o crucifico. Mas mesmo quem assiste, assim, uma belíssima apresentação da paixão, vê que muitas mulheres gritavam, né? Ele é um justo, ele é um justo. Os homens não correram porque os homens são pedrosos, mas as mulheres seguiram Jesus e gritavam, né? Aclamando Jesus. O povo era sedento, o povo tinha sede, eles estavam abandonados, eles estavam como ovelhas sem pastor e Jesus cativava com a sua palavra. A gente se empolgava ouvindo, né? Jesus. Devemos nos empolgar ao ouvir Jesus. Imagine, né? É presencialmente. A gente insiste, né? Fique em casa, participe virtualmente. Nós estamos além do que é permitido aqui. Mas é muito diferente, né? Você vê virtualmente e vê presencialmente, né? Imagine a riqueza desse povo vendo Jesus pessoalmente. Mas aqui é diferente, porque Jesus continua presente no meio de nós. E aí? Mas surge sempre a oposição. Tem sempre quem faça oposição. Até hoje. Foi com Jesus, foi com os profetas anteriormente. E são com seus seguidores hoje. Um homem que... De uma espiritualidade profunda e humanista. Porque não só ele guarda o depósito da fé, mas é humano. Com todos os sentimentos humanos. O Papa, não tem tanta oposição até dentro da igreja. Se assim, Jesus. Seus parentes, alguns ficaram também influenciados pelos que eram contrários a ele. Os mestres da lei diziam que ele estava possuído por Beuzebú. Não, ele realiza essas obras. Ele realiza esses milagres. Ele restituir a vida. É em nome de Beuzebú. Ele está possuído. É pelo princípio dos demônios que ele expulsa demônio. Aí Jesus narra essa parábola. Não é? Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Não existe conciliação entre Deus e o diabo? E... Depois de contar a parábola. Ele diz... Por que Jesus, então, ressalta isso? Porque alguns também diziam... Ele está possuído por um espírito mau. E como ele estava possuído? É por um espírito do bem, o espírito santo. Então, ele deduz logo que as pessoas estão blasfemando. Todo pecado será perdoado. Menos o pecado contra o espírito santo. Ele não está fazendo nada porque está possuído pelo espírito do mal. Ele está agindo porque é possuído pelo espírito santo. Veio... Essa última parte. Diante do contexto ainda familiar. Nisto, chega sua mãe e seus irmãos. Fica do lado de fora e manda-o chamar. E ele diz... Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Tua procura. E Jesus faz essa pergunta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Algumas pessoas interpretam e alguns grupos, até chamados de cristãos, dizendo que Jesus desprezou a sua mãe, seus familiares. Não. Em nenhum momento Jesus, principalmente com relação a sua mãe e sua família, sanguínea, ele não foi contra. Ele é muito sincero e até hoje podemos continuar com a doutrina de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus supera a relação sanguínea. O reino de Deus, a sua palavra, a sua doutrina, está acima dos laços familiares. E está. E quantas vezes a gente constata que uma pessoa, quando se converte, quando muda de vida, às vezes se insere numa comunidade cristã, é rejeitada pela família, por membro de família. Às vezes até falam, né? Lice, quando você começa a frequentar muita igreja, né? De primeiro chamavam morcego de igreja, barata de igreja, né? Hoje a gente detetiza, né? Mas, então o que Jesus quer dizer é isso. Não é oposição à família. Mas, se o mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, estar à vontade de Deus. E o seu reino em tudo virá por acréscimo. Então, ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. É. Como eu falei no início, Temos que ter um discernimento. Vamos seguir Jesus Cristo? Seguir Jesus Cristo, a gente vai enfrentar a oposição até no seio familiar. Mas, qual vai ser nossa reação, nossa atitude? Ou seguindo a divina majestade, ou seguindo o rei temporal na figura qualquer que seja. Essa, qual vai ser nossa opção? E essa é a vontade de Deus e o ensinamento de Jesus Cristo.